Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito mal galera muito mal mesmo estamos aqui ó só com quatro pontinhos aqui brigando para não cair para a terceira divisão do campeonato brasileiro a gente vem na série c galera e conseguiu acesso lá conseguimos quase que a gente consegue o título a gente conseguiu não lembro se a gente conseguiu não conseguiu é claro é fazendo duas séries aqui de Bradford chega chega minha cabeça fica um sei lá um miolo tudo misturado eu não consigo nem saber onde foi que eu consegui onde foi que eu não consegui mas parece que eu consegui aqui um título aqui com a equipa aqui do deixa eu dar uma olhadinha aqui ó que não é técnico com o ranking técnicos eu não sei onde é que vem não sei eu sou deixa eu ver aqui deixa eu ver qual achei esse negocinho aqui rodada bola time do ano não onde é que vem esse então deixa eu ver aqui ó aqui eu sei para onde é que vê pela série B tá aqui nosso June filho cadê June Ville June Ville June Ville aqui June Ville aqui título é a gente conseguiu o título da série C a gente tá tá esquecido mas eu consigo o título então agora vamos que vamos aqui vamos pegar a equipe do do oeste vai ser um jogo de fiscal seu jogo difícil a gente está brigando com ele aqui com ele ali para não entrar aí na zona de arrabaixamento bora que fazer quatro jogos como sempre vamos pegar a equipe do oeste e vamos jogar contra o Caxias vamos pegar aqui a equipe do Figueirense e por último jogo de volta aqui contra a equipe do Caxias pela Copa do Brasil galera bora tentar ganhar esses dois jogos aí pela Copa do Brasil a gente na Copa do Brasil não lembro se a gente conseguiu com quem foi que a gente conseguiu o último que foi na semana passada ainda não dá para lembrar deixa eu ver a Copa do Brasil aqui Copa do Brasil para achar vai ser difícil então é melhor não procurar né não vou procurar tem muito time ali então bora voltar aqui para o nosso foco bora aqui para o jogo vamos pegar a equipe do oeste vai ser um jogo fora de casa fora de casa eu vou com essa formação aqui então vou deixar assim o time vamos que vamos aí deixa eu dar uma olhadinha que se vai mudar o game mudou né mas não quero essa aí eu quero essa aqui ó não mudou ninguém então vou deixar o time mesmo assim vão que vão encontrar a equipe do deixa o combate do aqui é o daí onde a equipe do oeste vão que eu deixo pelo meio e de vermelho não de branco mesmo então que vamos encontrar que tem isso e isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo e já começamos mal ali 1 a 0 ali para equipe do oeste ali com o marzinho da equipe deles 2 a 0 ali a nível do nosso agente tá tá vai ser uma má fase perdendo aí para o oeste e eu não aprendi um jogo tá nem equilibrado tá então a já que a gente não tá fazendo nada com esse time então vou ter que mudar o seu obrigado aqui a tirar aqui choveu se Renê esquerda então botar Renê aqui botar esse aqui para cá botou e qual que é nosso zagueiro tira aqui um atacante bota aqui mais um atacante né e chover eu vou aqui também eu acho que eu botar é botar mais um atacante recorrer adiantar aqui nossos zagueiros bora botar aqui mais um atacante choveu aqui a gente pode fazer vou tirar que esse esse choveu ele tem cabeceira não tem cabeceira quem que tem cabeceira que tem esse se bruno faleceu não tem cabeceira então até aqui no meio três e vão que vamos aí pra esse aparecer segundo tempo aí contra a equipe do oeste 2 a 0 ali pra gente bora tentar para mesmo empate aqui a gente tem que ganhar os jogos para não a gente tá indo muito mal aqui mas deu um pouco não não melhorou ali nada ali bora botar aqui esse marcelo cunha e bora botar aqui no meu campo esse alex juan durante as três substituições que a gente tinha vou deixar aqui combatedor ali é vai acabar o jogo 2 a 0 ali para a equipe do oeste a gente não vem jogando bem bora eu acho que a gente está na zona de rebaixamento agora em do campeonato aqui para dar aqui estadual nacional nacional quero ver aqui ó série b estamos na zona de rebaixamento ele com quatro pontos agora bora esquecer um pouco aí a série b bora que focar que vão pegar e a equipe do castigo a nossa nossa confiança na diretoria está muito baixa porque a gente está devendo então bora pagar agora então vender aqui um jogador desse que a gente não está utilizando chover que o jogador mais velho que a gente tiver aqui eu vou vender chover com 30 anos 30 anos chover que tem esse max não uma maxi é titular e no nosso time a galera então eu sou obrigado aqui a vender um reserva desse então eu vou vender esse nosso goleiro aqui esse mateus para vendê lo para ver quanto a gente pega aqui será um milhão um milhão se assim poderia pegar nele show marcar aqui pronto um milhão para ser que dá para convender um milhão não é ninguém comprar por um milhão deve vender por esse preço que está aqui a gente só vai praticamente não vamos só que tal ea dívida e ainda podemos ver dever mais então bora ver se a gente pega aqui oito oito mil nove novecentos e oitenta mil bora ver aí é pronto pelo menos isso aí só é só a mixaria ali agitada é bem ainda nossa ainda a gente está devendo ali então a gente tem que vender mais um jogador aqui grande a gente tem que vender aqui ó para ver que a gente pode fazer bora que vender meu campo os breve roberto júnior sutil ao daí mateus não juninho esse juninho que não está jogando para ver quanta gente pode pegar nele só isso nossa jogadora que está muito barato milhão milhão para ver se ele pega um milhão aí um milhão não tão querendo comprar ele por um milhão se eu ver que rocha e marson marcelo cunha xuxa agora será que a gente poderia aqui vender xuxa xuxa não joga muito no nosso time ele chove quantos jogos ele tá ali só tem três jogos pelo nosso time eu acho que é o vende ele não tá jogando ele é um bom jogador mas aí tá precisando de dinheiro só para não ser demitido aqui do do da equipe do juninho então bora tentar que pegar um milhão e trezentos mil não tão querendo então bora vender aqui por esse preço que estão pedindo ali ó bora tentar pegar só mais um pouquinho que só mais um pouquinho dinheiro aqui ó nossa não tão querendo que comprar ele então sou obrigado aqui só se se não quiser é pronto pelo menos ali um os mais mil ali de que estamos nossa dívidas bora pegar o agora a equipe do caxias aí pela copa do brasil ela preocupa do brasil vou jogar aqui enquanto a formação botar aqui no 442 ainda jogou bem fora de casa num 352 então bora no 442 vai ser fora de casa deixar aquele vermelho e esse vai ser o time vão que vão encontrar a equipe do já combatedor aqui para a deixa eu botar aqui ó já com aldaí aqui pronto vão que vão encontrar a equipe do caxias é isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do caxias é um a zero ali pra gente empata ali reis da equipe deles mas a gente tá fazendo um gol fora de casa é muito bom aqui um gol fora de casa pela copa do brasil o nosso mar que está um pouco cansado lendo sapete também balota que gostava ela deixarei mesmo com que vão é preciso segundo tempo um a um na partida e contra eles ea dois a um ali pra eles e conseguimos a limpar tá com a legumes subareve bora ver no meu cão vou tirar que é o daí vou botar que mateus um ataque dá pra jogar ainda um ataque vou também nasá vou tirar que nasá e botar aqui enrique enrique matos pronto vamos que vão e precisa do jogo ea três a dois aqui pra gente estamos conseguindo ali a vitória pode ser para acabar o jogo nosso expulso aqui nosso volante vai ter que jogar com desfalque na próxima na próxima rodada vão é qualquer bota aqui pra cá pronto vou deixar assim vamos que vão e preciais tanto e do jogo adiantar que será se daria certo para ver aí três a dois vai acabar o jogo e assim três a dois conseguindo a vitória e fora de casa contra a equipe do jovem tropa em que mais ali mateus ali gostei de ver ali a nota que ele ganhou aqui esse mateus silva entrou jogou muito aí contra a equipe do caixas para pegar aqui a equipe do figueirense vai ser o jogo aí dentro de casa que eu vou deixar essa formação aqui porque a gente jogou bem contra o caixas e quem sabe a gente joga bem também contra o figueirense nosso carrasco então essa e vão que vamos chover tem alguém para mudar não né acho que não chover é não tem então esse mesmo time vão que vão e contra a equipe do figueirense e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo aí contra a equipe do figueirense aqui dentro de casa e com a nossa torcida a gente tá precisando ganhar esses jogos a gente tá indo muito mal aqui pela série B ó um picudo ali na bola tomara que ele perca um perfeito gol além da equipe do figueirense 1 a 0 aí no primeiro tempo gol de pênalti ali Dudu esse Dudu é muito bom algum a ver eu fui uma série aí com o figueirense ele jogava muito fazer alto esforço ali quando eu tava com ele ó deixa eu ver no tema aqui ó sapete tá cansado vou deixar ele mais um pouco como que vão ir pra esse segundo tempo a gente tá com posse bola só tá faltando sair o gol da ginga só tá faltando é pronto boa ali pra gente ali e é nosso dois tudo ontem nova esse jogador é muito chato bora botar aqui na laterais bora botar aqui na zaga e bora botar aqui no meu campo mate mateus entrou bem no último vídeo então vou deixar ele ó como titular vou deixar combatedor também três e pão que vão apreciar as tentas do jogo conseguimos ali um empate para virar o jogo e a viramos o jogo ali nossa muito bom a gente entrou muito bom isso os que entraram alex ruan jogou muito bem cadê do do de mateus mateus já entrou mais ou menos mas jogou muito aqui rocha jogou muito conseguimos a vitória aí e a gente tá indo bem aqui por enquanto bora pegar aqui equipe do caixinha jogo de volta e pela copa do brasil choveu a gente tem fora de casa de conseguir a vitória então vou botar o mesmo time choveu aqui vou tirar alguém eu vou tirar aqui na saco vou poupar aqui rené vou botar aqui henrique matos e vou levar um zagueiro desse aqui eu vou botar aqui esse 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 otávio que lemos eu nem botei ainda então vou levar ele aqui ó como opção eu vou deixar ele aí e vou botar aqui de titular que esse mateus será mateus aqui dentro lá não vou deixar ele pra entrar no segundo tempo mesmo então esse é o time vão que vamos aí contra a equipe do 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 caixinha jogo de volta pela copa do brasil e isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do caixinha e zero a zero por enquanto ali há 1 a 0 ali marlisson faz 1 a 0 ali pra gente estamos ali no agregado estamos 3 a 2 3 a 2 não é 4 a 2 é no agregado 4 a 2 ali é o time tá tentando bem eu vou deixar assim vão que vão e preciso no tempo 1 a 0 ali estamos praticamente já estamos já com a classificação aí para a próxima fase da copa do brasil para botar aqui ó botar aqui esse otávio e bora botar aqui esse gustavo bora botar aqui mateus mateus juninho bora botar aqui que Marcelo Cunha é botar aqui esse mateus mesmo é para acabar já o jogo ali 3 a 0 mais um golzinho ali roberto 3 a 0 aí dentro de casa a gente tá jogando bem estamos atravessando uma boa fase vamos pegar agora aí a equipe do paraná galera é isso aí vamos que vamos contra o paraná vai ser fora de casa então vou deixar assim no 4 4 2 mesmo aí a gente faz substituições ali que a gente tem que fazer e esse é o time time tá completo tem ninguém muito cansado então é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do paraná vou deixar de branco que eles estão ali vermelho pode misturar ali no jogo então é isso aí isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do paraná o jogo difícil aqui ó pelo que vocês estão vendo ali fora de casa e contra a equipe do paraná e tem um pênalti ali para eles fazer e a colher da equipe do paraná 1 a 0 e no comecinho aí do primeiro tempo 1 a 0 e no primeiro tempo a gente tá muito mal no jogo em então onde quando o jogo deixa pelas laterais mesmo chover vou botar aqui ó já sei que vai cansar aqui então bora botar aqui sim matos bora botar aqui deixa eu ver no meu campo não botar aqui mateus bora ver se ele joga bem aí no segundo tempo será jogaria bem não sei não sei eu acho que é melhor deixar o daí mais um pouco então é assim bom que vamos precisar esse segundo tempo 1 a 0 ali a 12 a 0 ali algo 2 a 0 para a equipe do paraná bora botar aqui mateus e bora botar aqui mais aqui ó botar aqui na laterais é não tem mais o que fazer ali jogo ali já já não tem mais como a gente conseguir empatar tem tem né mas não tem mais 3 a 0 nossa gente levou uma pisa aí fora de casa contra a equipe do paraná já não jogando não jogamos nada nesse jogo para ver aqui bora ver quem a gente pega na próximo vídeo é quatro jogos eu não sei parece foi quatro jogos outros aqui eu tô até perdido aqui estou salvando ali sem querer também bora ver que eu bora ver a gente fez jogo foi contra o jogo foi contra o oeste um dois três quatro cinco nada cinco jogo aqui eu fiz cinco jogo que nem enfim mas beleza fiz cinco jogo que nem vi aí ó foi cinco mesmo foi cinco jogos aí então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui um vídeo ficou grande ali então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal desse like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui e aí